E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo, estamos mais um dia na nossa aula de estatística e hoje iremos estudar os seguintes tópicos. Temos que conversar sobre gráficos de dispersão, covariância e correlação. Então vamos iniciar pelos gráficos de dispersão. A ideia de gráficos nós já discutimos anteriormente, já fizemos, eu mostrei para vocês, vocês fizeram exercícios em relação a isso. Então, os gráficos de dispersão, eles são o tipo de gráfico que a gente escolhe um eixo x, uma variável para estar no eixo x e uma variável para estar no eixo y. E nós fazemos o encontro das duas e deixamos os pontos. A gente usualmente não liga os pontos, deixa eles na forma de um ponto. Ele tem uma finalidade. Qual que é a finalidade desse gráfico? Que nós possamos examinar as relações entre duas variáveis numéricas. Uma variável vai estar nas abcissas e a outra nas variáveis ordenadas. Por exemplo, se eu aumento uma, será que a outra vai aumentar também? Se eu aumento uma, a outra pode diminuir? Se eu aumento uma, pode não acontecer nada com a outra. Então como que uma variável se comporta com a outra? Então esse gráfico, ele tem essa finalidade, nos ajuda em relação a isso. Então um clássico exemplo desse gráfico, ele foi fornecido por Ronald Fischer, pelos dados obtidos por Ronald Fischer. Então o que que ele fez? Ele examinou pétalas de uma flor. Três espécies diferentes, espécies de íris. Íris é a flor. Então ele pegou, avaliou o comprimento da pétala com a largura. Então ele avaliou isso para avaliar como que o comprimento da pétala e a largura estavam relacionadas. Então ele fez um, a gente fez um gráfico aqui de dispersão para mostrar isso, trabalhando os conjuntos de dados dos comprimentos e das larguras das pétalas. Então conforme o comprimento da pétala aumenta, o que tende a acontecer com a largura? Então aqui nós temos os gráficos. Nós temos pontos de cores diferentes, um escuro, um intermediário e um claro, porque são três espécies diferentes. Mas a gente pode analisar aqui de forma geral, por exemplo, você tem um ponto aqui, aqui eu tenho o comprimento e a largura. Então analisa aqui, eu tenho um valor e tenho ali um comprimento diferente. Então eu tenho uma largura diferente. Então eu pego o mesaflor, aumento aqui o comprimento, o que acontece com a largura? Ela está aumentando. Então nós podemos ver o comportamento desse tipo de flor. Como que elas obedecem? O que a gente chega à conclusão? Analisando esse gráfico, a gente percebe que o comprimento da pétala aumenta, a largura também tende a aumentar. Então aqui, aumentou o comprimento, um pouquinho mais que 10, tem um valor ali, que eu represento por esse ponto, e tem um valor ali da largura. Aí o comprimento, de novo, aumentei, cheguei perto do 20, o segundo ponto, tem um outro valor de largura. Então se eu avaliar por esse gráfico, eu consigo perceber que conforme o aumento do comprimento, a largura da pétala também tende a aumentar. Então essa é a análise que eu faço. Então assim, por que o gráfico de dispersão é importante? Porque a gente também consegue avaliar, entender uma outra variável que a gente vai ver, que é a variância, a covariança, desculpa. Então o que é a covariança? Então anteriormente nós estudamos a variância. Então estudamos variância, desvio padrão, agora a gente vai estudar a covariança. A covariança tem uma finalidade. Ela também tem a finalidade de analisar como que uma variável se comporta em relação à outra. Então a covariança de uma amostra, ela tem a seguinte definição. Ela corresponde à força da relação linear entre duas variáveis numéricas. Por exemplo, se ela sempre aumenta na mesma proporção, diminui na mesma proporção, não acontece nada. Então a gente avalia a linearidade de duas variáveis. Então a covariança, ela tem uma equação, não se assuste com a equação, porque ela parece complicada, mas ela é bem simples. Só precisa entender. Então nós temos dois eixos, uma variável x, um eixo x e um eixo y. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tenha uma tabela de valores, x e y. No exemplo anterior, o que era o x? Um era o comprimento da pétala e o outro era a largura da pétala. Então aqui a gente vai ter vários termos em x. Aqui nós teremos vários termos em y. Então a gente vai pegar cada ponto de x e subtrair do x barra. Então quem lembra que era um termo com a barra em cima? É a média. Mesma coisa, os termos de y, nós vamos pegar cada termo e subtrair pelo y barra, ou seja, pela média. Então, por exemplo, se você tiver cinco valores de x e consequentemente cinco valores de y, você vai pegar esses cinco valores de x e achar a média aritmética deles. Vai fazer a mesma coisa para o y, vai achar a média aritmética. Então você vai achar a média aritmética do x barra e a média aritmética do y, y barra. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar cada um dos termos e vai subtrair pelo x barra. E o equivalente a ele, você vai pegar o y e subtrair o y barra e você vai fazer a multiplicação. Aí você vai fazer isso para cada um dos termos. No exemplo que eu falei tinha cinco. Então você vai fazer o produto desses termos e dividir por n menos um, porque nós estamos fazendo a covariância da amostra. Quando a gente trabalha com amostra, nós trabalhamos com n menos um. Beleza? Beleza? Vamos fazer um exemplo para ficar bem claro. Então assim, antes de fazer o exemplo, vamos fazer uma análise da covariância. Então por que a gente faz isso? Por que a gente aplica essa equação? Então como a gente viu ali, a gente vai ver a força da relação linear. Vamos ver se existe linearidade entre elas. Então o que a gente faz? A gente faz o cálculo da covariância para entender isso. Se a covariância der maior que zero, der um valor positivo, o x e y estão tendendo a mesma direção. Ou seja, se um aumenta, o outro também aumenta. Se a covariância der menor que zero, der um valor negativo, significa que eles estão em direções opostas. Por exemplo, uma grandeza aumenta, vai fazer a outra diminuir. Se a covariância der zero, significa que não existe relação entre esses termos, que eles não dependem um do outro. Beleza? Então, desculpa, vamos aqui para o exercício. Então aqui a gente tem um conjunto de dados a partir de uma amostra de 11 itens. Calcule a covariância. Então nós temos 11 itens. O meu número de termos é 11. Eu tenho 11 termos para x e 11 termos para y. Por exemplo, o termo de x é 7, 5, 8 até chegar no 18. O termo de y. Cada x tem o equivalente em y. Ali o y vai ser 21, 15 até chegar no 54. Então o que eu tenho que fazer? Pela fórmula que eu apresentei para vocês, eu tenho que ter o x médio e o y médio. Então como é que eu vou achar o x médio? Vou somar esses 11 termos de x e dividir por 11. Mesma coisa para o y. Vou fazer os 11 termos de y e dividir por 11. Então eu vou ter a média de x e vou ter a média de y. E vou aplicar na equação. Minha sugestão, aquela que eu sempre dou para vocês, é que vocês pausem o vídeo, tentem fazer o exercício e depois comparem com a minha resolução, ver se deu certo. Tá dando certo, segue em frente. Se não, vamos lá para tirar as dúvidas. Deixa eu abrir aqui que eu já resolvi esse exercício para vocês. Então aqui o primeiro exercício que estamos trabalhando hoje fala da covariança. Então eu tenho 11 termos em x e 11 termos em y. Então quais são as etapas para eu encontrar a covariança? Então eu preciso primeiro achar a média. Como é que eu vou achar a média? Eu vou achar uma média para x e uma outra média para y. Então eu tenho 11 termos em x. 7 mais 5 mais 8 mais 3 até chegar no 18 e divido por 11. Então faça a soma. Se você já fez, você vai achar que o x barra dá 95 divididos por 11. Ou seja, o x médio é 8,82. Mesma coisa para o y, soma lá 21, 15 até chegar nos últimos, 45, 54. Soma todos e divide por 11. Vai achar que o y barra é 291 divididos por 11. Ou seja, 26,45. Então eu tenho o que eu preciso na equação, que é para achar a covariança. Então lembre-se, como é minha equação mesmo, deixa eu voltar ali para você ver. Você vai pegar cada termo x e subtrair a média. Vezes cada termo de y subtraído da média. Vai fazer isso por 11 termos nesse caso. E vai fazer o somatório desses termos e dividir por n menos 1. Então vamos ali para o exercício. Como é que eu vou fazer a variança? O primeiro termo aqui eu tenho que é 7 do x. 7. Quanto que é a média? Aqui, 8,82. Então qual que é o meu primeiro termo? 7 menos 8,82. Mesma coisa para o y. Qual que é o primeiro termo do y? Y está aqui em cima. A gente pode ver aqui. 21. Qual que é a média? 26,45. Então o segundo termo é 21 menos 26,45. Faz isso para todos. Multiplica. Multiplica o termo de x vezes o termo de y. Vezes o primeiro termo. Faz a mesma coisa para o segundo, para o terceiro, até chegar no décimo primeiro. O último termo lá do x é 18 menos a média do x, 8,81. O último termo do y é 54 menos a média do y, 8,60. Desculpa, aqui saiu errado, mas eu fiz as contas certo. Então ali, deixa eu só arrumar aqui. Só representei, mas nas continhas eles estão corretos. Então quanto que é ali? 26,45. Então ajustando aqui. Aí, pessoal, o que a gente faz? O que nós fazemos agora? A gente faz a multiplicação. Então aqui, 7 menos 8,82 dá menos 1,82. Primeiro termo. 21 menos 26,45 dá menos 5,45. Eu faço o produto. Menos 1,82 vezes menos 5,45. Lembre-se, menos com menos dá mais na multiplicação. Vai dar um termo positivo. E faz isso para todos os termos. Aqui, 18 menos 8 vai dar 9,18. O 54 menos 26,45 também vai dar o termo que eu preciso. Então eu faço cada um desses produtos para x e para y e faço a soma deles. Aí, o que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer ali? Eu vou ter que somar por n menos 1. Quantos termos eu tenho? 11. 11 menos 1, 10. Então você fazendo o produto de cada um dos termos para as coeficientes, para as variáveis x, x, y, somando todos, vai dar 652,91. Divide por 10. Achei o valor da covariância. 65,29. Então aqui, eu sei que a minha covariância deu 65,29. Vamos ali. O que a gente viu? Se a covariância x e y é maior que zero, quando o x aumenta, o y aumenta. Vamos avaliar os dados ali do problema. Por exemplo, eu vou pegar aqui. Quando x é 7, o y é 21. Quando x é 8, o y é 24. Eu peguei o primeiro e o terceiro. Então, se o x aumentou de 7 para 8, o y foi de 21 para 24. Se for analisar o primeiro com o segundo, ele diminuiu. 7 para 5, o y também diminuiu. É isso que significa uma variância positiva. Eles tendem na mesma direção. Se um aumenta, a outra grandeza também aumenta. Se uma diminui, a outra grandeza também diminui. Se elas fossem menor do que zero, seriam direções opostas. E se desse igual a zero, não existiria uma relação entre essas variáveis. Elas são independentes. Então, o objetivo da variância é avaliar se existe uma relação linear entre esses termos. Mas a variância tem uma séria limitação. Por exemplo, no nosso exercício aqui que a gente fez, quanto que deu a covariância? 65,29. Você poderia fazer um outro exercício. Essa variância está 1,5, dá 5, dá 7, dá 100, dá 1.000. Ela tem valores muito aleatórios. Então, ela não consegue quantificar. Você consegue saber para onde ela tende. Porém, você não consegue identificar o quão lineares elas são. Se elas são bem lineares ou pouco lineares, você não consegue. Então, as análises da covariância, a gente pode... A literatura nos informa que ela possui uma certa deficiência. Por quê? Para você avaliar a relação de duas variáveis. Esse resultado pode assumir qualquer valor. Esse valor pode ser baixo, pode ser alto, pode ser 3, pode ser 100, pode ser 50. Então, assim, você não consegue avaliar se eles são fortemente lineares ou se eles são lineares de uma forma fraca. Então, a covariância tem essa limitação. Então, para avaliar a linearidade, você não pode ficar só na covariância. Você vai ter que calcular o que se chama coeficiente de correlação. Então, o que é o coeficiente de correlação? Então, o coeficiente de correlação é o outro termo que a gente vai ver na aula de hoje. O que é o coeficiente de correlação? O coeficiente de correlação existe uma equação que eu vou passar para vocês para calcular o coeficiente de correlação. O que o coeficiente de correlação faz? Ele mede a força. A força relativa de duas variáveis. Por exemplo, uma XY, se elas são lineares ou não. Dessas duas variáveis numéricas, você vai obter o valor de correlação e vai conseguir analisar se ela é fortemente linear ou se ela é linear de uma forma fraca. Quando você aplicar a equação da correlação, você sempre vai obter um resultado numa faixa. Essa faixa vai estar entre menos 1 e mais 1. Então, a correlação é um número que varia de menos 1 a mais 1. Então, o que isso significa? Aqui nessa flechinha que a gente tem aqui, num lado eu tenho mais 1, no outro lado eu tenho menos 1 e no meio eu tenho 0. Então, você só vai ter resultado entre esses dois. Se o teu resultado der menos 1 ou próximo de menos 1, por exemplo, menos 0,99, menos 0,98, você vai ter o seguinte, se der exatamente menos 1, esse resultado corresponde a uma correlação negativa perfeita. Então, deu menos 1, eu tenho o resultado que eu chamo de uma correlação negativa perfeita. Deu mais 1, esse resultado vai corresponder a uma correlação positiva perfeita. Então, ele é no sentido contrário, mas os dois são bons resultados, tanto se ele der mais 1 ou menos 1. Se ele der mais 1, significa que o teu resultado é linear, que você tem uma reta perfeita. Se ele der menos 1, também significa que ele também é linear, também deu uma reta perfeita. Então, se der bem mais 1 ou menos 1, você vai ter um resultado muito perfeito. Usualmente, quando a gente trabalha em laboratório, você não vai obter um valor experimental perfeito, você está trabalhando com dados, com números, mas você vai ter bons resultados, vai ter 0,99, 0,98, 0,97, depende do caso, mas, mesmo assim, eles são bons resultados. Agora, quando der perto de 0, aí eles vão ter linearidade, não é uma relação linear. Então, se o resultado der exatamente 0, olha, não tem linearidade nenhuma. A linearidade não existe. Não existe linearidade nenhuma. Então, se der mais 1, você tem uma linearidade perfeita. Se der menos 1, você tem uma linearidade imperfeita. Perdão. Se der menos 1, você também tem uma linearidade perfeita, só que você vai se chamar uma... se chama correlação negativa perfeita, com menos 1 e mais 1 se chama correlação positiva perfeita. Os dois têm uma boa linearidade. Agora, se der 0, não tem linearidade nenhuma. Vamos analisar o que significa. Se eu tenho uma correlação negativa perfeita, eu tenho o R igual a menos 1 quando ele está decrescendo. O que significa aqui? Se eu analisar esse gráfico, eu tenho o eixo x e o eixo y. Eu tenho um valor de x. Consequentemente, eu tenho um valor de y. Eu aumentei o valor de x. O que aconteceu com o valor de y? Ele diminuiu. Então, aqui ele é uma reta perfeita. Os pontos dão uma retinha perfeita, se eu juntar os pontos. Porém, quando uma aumenta, a outra diminui. Elas têm uma relação de inverso. Quando uma aumenta, a outra diminui. Se o resultado der mais 1, também der uma correlação perfeita. Você tem o gráfico de dispersão. Se você traçar uma reta nos gráficos de dispersão, vai dar um ponto muito perfeito. Vai dar uma reta, desculpa, muito perfeita. Ela vai passar bem em cima dos dados. Porém, ela ser positiva, significa que quando eu tenho um valor de x, eu tenho um referente em y. Se eu aumentar o valor de x, o que vai acontecer com y também vai? Aumentar. Então, isso que é uma correlação positiva. Significa que quando uma aumenta, a outra aumenta. Negativa. Quando uma aumenta, a outra diminui. Se você tem pontos que nesses aqui, você não tem nenhuma correlação. Nesse caso, o R, o R, são as duas letras que aparecem, daria igual a zero. Então, por exemplo, tem um valor de x, tem um valor de y. Aumentei aqui um valor de x. Pô, mas nesse caso aqui, está exatamente igual ao y. Então, ele está aumentando, diminuindo. Ele não tem uma relação certa. Vai aumentar, uma vai diminuir. Ele não se comporta de uma forma linear. Então, quando o teu R dá igual a zero, não existe nenhuma correlação. Então, como que eu calculo o coeficiente de correlação? Não se assuste com a fórmula. Então, o coeficiente de correlação ele é chamado de Rho. Mas muitas vezes, em português, a gente chama R, porque Rho é uma letra grega. Então, você pode encontrar tanto R como Rho. Então, como que eu calculo o coeficiente de relação? O R, ou Rho, é igual a covariância x, y. Covariância, já vimos no exercício anterior. Como é que calcula a covariância? Dividido pelo... Lembre-se das aulas anteriores, né? Você tem outras nomenclaturas para desvio padrão. Você tem o S, alguns livros, tem livros que chamam de sigma. Uma é quando você tem para a população e outra quando você tem para uma amostra. Eu chamei de desvio padrão. Então, a gente está trabalhando com amostra, nesses casos, o DP aqui é o desvio padrão. Quem que é o desvio padrão? Raiz da variância. Então, lembre-se, variância é o somatório de cada termo menos a média eleva ao quadrado, soma todos esses termos e divide por n menos 1. E o desvio padrão é a raiz da variância. Então, eu chamei de DP. Então, você vai ter que calcular o desvio padrão para os termos de x, por isso foi chamado aqui de DP x. E vai ter que fazer a mesma coisa para o y. Só que daí, o cálculo é o mesmo. Só que em vez de ser x, você vai chamar ali de y. Então, a gente já viu na aula anterior como é que calcula o desvio padrão. Você vai calcular para x e para y. E vimos ainda nessa aula como se calcula a covariância. Então, você vai pegar o valor da covariância, dividir pelo produto do desvio padrão de x vezes o desvio padrão de y. E vai achar o r. Vamos aplicar isso. Então, como que isso vai funcionar? Eu tenho o mesmo exercício que eu trabalhei anteriormente. Eu tenho 11 itens. Então, nesses 11 itens, eles são representados a partir dos 11 dados que eu passei. A gente fez na letra A. O que que era a letra A mesmo? Vamos voltar ali para o exercício. A letra A foi pedido para vocês encontrarem a covariância. Então, isso nós já fizemos. Agora, na letra B, nós vamos achar a correlação. E tem uma letra C que me faz uma pergunta. O que que é essa pergunta da letra C? A letra C pergunta até que ponto a relação x e y é forte? Explique. Então, vamos fazer a letra B. Primeira coisa da letra B, o primeiro item, é calcular o coeficiente de correlação. Então, vamos aqui para o próximo termo. Então, na letra A, nós fizemos o procedimento. Pegamos os dados para x, pegamos todos os dados para y, calculamos as médias. Com as médias, nós calculamos a covariância x e y. Agora, o que eu farei? Eu vou achar a correlação. Correlação, eu chamei de R ou Rho. Quem quer a correlação mesmo? A correlação é dada por essa equação. R igual a covariância de x e y dividido pelo desvio padrão de x vezes o desvio padrão de y. A covariância de x e y está aqui. Achamos, ela vale 65,29. Agora, pessoal, nós vamos calcular a correlação. A covariância eu já tenho, que é esse termo de cima. Eu preciso de quem? Eu preciso do desvio padrão de x e de y. Então, o desvio padrão é quem? É a raiz da variância. E quem que é a variância? É o somatório de x menos x barra ao quadrado sobre n menos 1. Então, se a gente olhar ali na tabela, o primeiro termo, quem que era? 7 de x. Quanto que é a média de x? 8,82. O último termo de x? 18. A média continua sendo 8,82. Para y? Primeiro termo, 21. Média, 26,45. Último termo, 54 menos 26,45. Então, fizemos isso para x e para y. O primeiro termo de x? 7 menos a média, 8,82. Pega isso e eleva ao quadrado. Faz a mesma coisa para o segundo, para o terceiro, até chegar no décimo primeiro. No décimo primeiro termo, você tem 18. 18 menos 8,82. Pega isso e eleva ao quadrado. Soma todos esses termos, divide por 10. Vou ter a variância. Para ter o desvio padrão, eu preciso de quem? Da raiz. Já coloquei a raiz aqui. Então, o desvio padrão é a raiz desse resultado, a raiz da variância. Quando você fizer esses termos, você vai achar que a soma ali em cima dá 217,64. Vai fazer o quê? Vai dividir por 10 e vai tirar a raiz desse valor. Você vai achar que o desvio padrão em x é 4,66. Vai fazer a mesma coisa para o y. O primeiro termo do y da tabela é 21. Aí, a média do y é 26,45. 21 menos 26,45. Vai elevar ao quadrado. Vai fazer isso para todos os termos até chegar no último do y, que é 54. menos 26,45. Faz subtração e eleva ao quadrado. Soma todos. Vai dar 1958,33. Pode ser que dê levemente diferente, depende dos arredondamentos que você utilizar. Divide por 10. Tira a raiz disso. E vai dar 14. Tirando a raiz, dando 14, eu achei que o desvio padrão de x dá 4,66. E o desvio padrão de y dá 14. Então, gente, como é que eu vou calcular agora aqui? O r, a correlação, é a covariança de x e y. Covariança de x e y deu 65,29. Desvio padrão de x, 4,66. Desvio padrão de y dá 14. Então, como é que eu calculo a covariança? Vamos lá. O r é a covariança... Desculpa, como é que eu calculo a correlação? O r é a covariança, que é 65,29, dividido pelo desvio padrão de x, 4,66, vezes o desvio padrão de y, 14. Então, 65,29, divididos por 4,66, vezes 14. Quando você fizer essa conta, vai dar ali 1,00, os quebrados. Pode ser que você arredondou um pouquinho diferente e dê uma leve diferença nas contas, mas vai dar muito perto disso. Então, o resultado, ele dá aproximadamente 1. Então, aproximadamente 1 significa o quê? Que eu tenho uma correlação positiva perfeita. Se eu tenho uma correlação positiva perfeita, significa que ele tem uma linearidade perfeita. Então, você consegue responder a letra C. O que a letra C pergunta? Até que ponto a relação x e y é forte? Super forte, super linear. Você pode dizer aqui que é linear, porque tem uma correlação relativa perfeita, ou seja, todos os pontos formam uma reta, mostrando uma linearidade. Então, se você fizer um gráfico, faça um gráfico do x e y, você vai ver que vai dar uma reta perfeita. Se você juntar os pontos, vai ter uma reta excepcional. Faça por curiosidade esse gráfico para você conseguir visualizar. Então, é isso, gente. Esse é o nosso assunto de hoje. Estudamos os gráficos de dispersão, a covariança e a correlação. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderem, entrem em contato. Não fiquem com dúvidas. É só me procurar, tá bom? Até a próxima aula.